Em delação premiada, o senador Delcídio do Amaral teria acusado a presidente Dilma e o ex-presidente Lula de envolvimento em vários crimes. As informações e cópias de documentos foram publicadas pela revista Isto É, que antecipou sua distribuição às bancas. O acordo, segundo a revista Isto É, teria 400 páginas. Delcídio afirma que a presidente tentou intervir por três vezes nas investigações da Operação Lava Jato através do Judiciário, sempre com o auxílio do agora ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Em uma das investidas, o senador cita a nomeação do ministro Marcelo Navarro para o Superior Tribunal de Justiça, que teria se comprometido a votar pela soltura dos empreiteiros Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez. Conforme Isto É, o senador se reuniu com o Navarro no Palácio do Planalto. No STJ, Navarro votou a favor da soltura dos empresários, mas foi voto vencido. Num outro trecho, Delcídio disse também que como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Dilma Rousseff sabia do esquema de superfaturamento para desviar recursos da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A compra é alvo de investigação. Para o Tribunal de Contas da União, a aquisição deu um prejuízo de mais de 800 milhões de dólares aos cofres públicos. Delcídio disse ainda que a presidente Dilma atuou para que Nestor Severo, ex-diretor da Petrobras, preso em Curitiba, fosse mantido na direção da estatal. A presidente, segundo o senador, indicou o Severo para a diretoria financeira da BR Distribuidora. Ainda de acordo com a revista, o senador afirmou que o ex-presidente Lula também tinha conhecimento do esquema de corrupção na Petrobras. Delcídio disse que o ex-presidente foi o mandante dos pagamentos que o senador ofereceu à família de Severo e que resultaram na prisão do senador em novembro. Delcídio foi preso pela Operação Lava Jato após a apresentação de uma gravação em que ele oferece 50 mil por mês e um plano de fuga ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, para que este não firmasse acordo de delação premiada. O senador ficou preso por mais de 80 dias. No dia 19 de fevereiro, passou a cumprir o recolhimento domiciliar noturno nos dias de folga. O senador disse também que Lula pediu expressamente para que ele ajudasse o pecuarista José Carlos Bunlay, amigo dele, porque estaria implicado nas delações do lobista Fernando Baiano e de Cerveró. O ex-presidente Lula passou a tarde na sede do seu instituto, que fica no Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. Por aqui, apenas uma grande movimentação de jornalistas. Segundo a assessoria de imprensa, nem o ex-presidente, nem outro representante do instituto daria entrevista nessa tarde. Mas o instituto mandou uma nota. O Instituto Lula disse que o ex-presidente Lula jamais participou direto ou indiretamente de qualquer ilegalidade. Seja nos fatos investigados pela Operação Lava Jato ou em qualquer outro, antes, durante ou depois de seu governo. Na suposta delação, Delcídio também afirma, de acordo com a revista Isto É, que em 2006, Lula e o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, teriam articulado um pagamento ao publicitário Marcos Valério para que ele não dissesse o que sabia durante o processo do mensalão petista. De acordo com o parlamentar, Valério exigiu 200 milhões de reais para se calar na CPI dos Correios. E Lula teria cedido. Conforme o depoimento, Palocci assumiu a tarefa de negociar o pagamento. Delcídio disse ainda que o ex-presidente Lula tinha medo da CPI do CARF instalada no Senado. A comissão parlamentar de inquérito investigava esquema de corrupção no órgão ligado ao Ministério da Fazenda e poderia investigar a suposta corrupção no lobby da compra de medidas provisórias. Segundo Delcídio, por várias vezes, Lula solicitou a ele que agisse para evitar a convocação do casal Mauro Marcondes e Cristina Maltone para depor. Mauro e Cristina são sócios e foram presos durante a Operação Zelotes. A empresa do filho mais novo de Lula, Luiz Cláudio, recebeu 2,5 milhões de reais do lobista Mauro Marcondes. O filho de Lula disse que o montante foi de serviço prestado em consultoria na área esportiva.